PK Brasil? Tô louquinho pra comprar ele. Será que duas borrachas de 16 fica boa? E se eu colocar uma borracha de 20? E se eu colocar duas borrachonas dessa verde? Será que vai ficar legal? No vídeo de hoje nós vamos aprender de forma simples e objetiva três tópicos importantes pra que você possa escolher o melhor elástico pra você colocar no seu arbalete de acordo com qualquer tipo de pescaria. Aprendendo isso você mesmo vai conseguir entrar aí no nosso site rotasub.com.br e já saber o elástico que vai ficar bom no teu arbalete de acordo com a pescaria que você vai fazer e principalmente não vai mais perder peixe por conta de disparo, por conta de elástico. Então se você quer ficar por dentro desse assunto checa com a gente porque tá começando mais um Programa Oxigênio. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastella, comigo tá tudo bem? E por aí tá tudo certo? Eu espero que sim, sempre. No vídeo de hoje a gente vai trazer tudo que você precisa saber pra poder trocar o elástico do teu arbalete. Tá pescando no rio? Tá pescando no mar? Quer saber qual elástico realmente vai ficar bom no teu arbalete aí? Vem com a gente que eu vou trazer três tópicos importantíssimos pra que você mesmo tenha todo esse conhecimento e possa aí, ó, comprar o seu elástico tranquilão, sozinho. Vamos lá, sem enrolação. Primeiro tópico importantíssimo, a gente precisa conhecer o cabeçote do nosso arbalete. O que é o cabeçote, Daniel? O cabeçote é isso daqui, ó. É esse cara que o elástico vai nele. Então eu tenho três tipos de cabeçote. O primeiro cabeçote que a gente tem é o cabeçote de rosca. Esse daqui é um cabeçote da Divecon. Ele é um cabeçote aberto. Por que aberto? Tá vendo que aqui, ó, essa entradinha, ó. Então de acordo com a usabilidade dele, você vai colocar dois elásticos. Você vai rosquear o elástico aqui e depois você rosquear o outro do outro lado e só joga o arpão aqui dentro. Então fica muito mais fácil de você armar esse arbalete. Eu tenho também um cabeçote fechado. Esse é um cabeçote de rosca, mas ele é fechado. Então quando eu for colocar o meu arpão, eu preciso passar ele dentro desse bonequinho. Coisa que se você estiver fazendo à noite, principalmente a galera que começa, geralmente vai à noite porque é mais tranquilo e tal. Então imagina você de máscara, snorkel, luva, roupa, aquela tudo que é novo e você ainda tem que mirar esse buraquinho pra poder colocar ali o seu arpão. Eu não acho simples, principalmente pra quem tá começando. Eu prefiro o aberto se for pra usar de rosca. Agora a gente vem pro segundo tipo de cabeçote, que é o cabeçote FH ou o cabeçote pra dois elásticos. Que aí eu tenho esse modelinho que é o cabeçote FH. É o mais atual, né, das armas, que é um buraco só aqui. Você pode colocar os dois elásticos tranquilamente. Também tem as outras particularidades que você já tem os dois furos, né, principalmente esse cabeçote novo, né, que tá vindo aqui da Elite River. Ele também é bem parecido ali com o cabeçote do Arbalite da Cresce. Então só muda a marca. Então você vai colocar um elástico aqui, um elástico aqui e vai fazer ali o arme dos seus elásticos. Outra coisa importante que é legal a gente saber. Em todos esses furos tem como colocar tanto elástico de 14mm, de 16mm, de 18mm, de 20mm, que a gente vai falar sobre elásticos já já. Então o cabeçote aqui, esses são os modelos pra dois elásticos com divisão. Então a gente tem o primeiro modelo, que são os cabeçotes para elásticos de rosca. Aqui o segundo modelinho, que são os cabeçotes para elásticos circular. E pra finalizar, o terceiro modelo de cabeçote é o cabeçote roller. Esse daqui é um cabeçote roller. Então o cabeçote, ele tem tipo uma roldaninha aqui, que quando você puxa o elástico, olha só que interessante. Quando você puxa o elástico, ó, ele dá uma volta. Ele sai aqui de baixo, dá uma volta na roldana e vem aqui em cima, fica armadinho. Então esses são os três tipos de cabeçote que a gente pode colocar no nosso arbalete. O cabeçote de rosca está bem em desuso. Hoje em dia, o mais usual é os cabeçotes para elásticos circulares. Mas aguenta aí que a gente ainda tem dois tópicos importantes. Segura aí. E o tópico dois, também importantíssimo, é a gente conhecer sobre tamanhos de arbalete. Quando a gente fala em disparo, a gente precisa saber que o tamanho do arbalete também vai fazer muita diferença, porque quanto mais limpa a água tiver, o seu tiro vai ser mais longo. O peixe vai ficar, às vezes, mais distante de você. E para você fazer um disparo bacana, você precisa ter um alcance legal. Como que eu tenho alcance? Colocando cinco elásticos no arbalete? É claro que não. Você precisa ter o tamanho do seu arbalete maior para você chegar mais próximo ao seu alvo com a ponta do arbalete. Eu já fiz vários testes na piscina e eu vi que uma distância legal para a gente fazer um disparo é no máximo de dois metros e meio a três metros, independente do tamanho do arbalete. Isso eu digo da ponta do arbalete até o teu alvo. Então, se a água tiver com vinte metros de visibilidade, você está pescando aí em Fernanda e Noronha, a gente sabe que não pode, mas é uma suposição. Ali, às vezes, dá cinquenta metros de visão. Está vendo o peixe lá longe? Você vai dar um tiro daqui com a arminha de cinquenta? É claro que não vai dar certo. Então, quanto mais próximo ao seu alvo você chegar, mais chance de você fazer essa captura. Então, a gente precisa entender que o tamanho do arbalete também vai influenciar muito na hora do seu disparo aí para você não perder o seu peixe. E se você está gostando aí do conteúdo, já deixa um like aí para a gente porque merece. Se está fazendo sentido para você o que a gente está falando, deixa um like porque de repente esse vídeo chega em mais pessoas e tira dúvidas de mais pessoas e ajuda mais pessoas. Certo? E ajuda a gente aqui também no canal. E já aproveita aí, se inscreve, ativa a notificação a cada dez mil inscritos aqui no canal. A gente sempre presenteia um amigo do canal aí que participa, que deixa nos comentários, inclusive, deixa o seu comentário aí se você tiver alguma dúvida, se eu não falei alguma coisa, você já perdeu algum peixe aí porque você atirou e não chegou ou bateu no peixe, mas não conseguiu furar e você perdeu aquele peixe, geralmente é o peixe da pescaria, né? Geralmente é o melhor que a gente vê no dia sempre dá essas. Então é o seguinte, deixa nos comentários aí para a gente. E agora que a gente já conhece então sobre cabeçote, já conhecemos os modelos dos cabeçotes, já sabemos também que para ter um tiro bacana é legal você ter às vezes mais do que um arbalete, sempre ali de tamanhos diferentes para que você consiga ter eficiência de acordo com a visibilidade que você está tendo, água muito limpa, arma maior, água muito suja, arminha menor, à noite, arminha minúscula. Então agora a gente vai falar sobre os elásticos em específico. Já teve um outro vídeo que eu trouxe aqui no canal falando sobre cabeçotes, falando sobre esse problema em específico, vou deixar no card aqui para vocês, mas não precisa assistir agora, chega aqui no nosso raciocínio e no final você assiste lá, beleza? Qual que é o problema? O rapaz comprou esse elástico zero aqui na loja, quando ele colocou esses elásticos de rosca, a gente tem ele em duas espessuras apenas, temos ele na espessura de 16 milímetros e de 20 milímetros, que é o famoso Megaton, ele é mais gordão, ele tem 20 milímetros, ele é muito mais grosso, então 20 milímetros de diâmetro, enquanto esse tem 16. O cliente acabou de comprar esse elástico, foi para a pescaria dele, ele até trouxe aqui para a gente, elástico original da Divecon, o herbalete dele era tamanho 60, e aí ele colocou lá, rosqueou então os dois elásticos, na hora que ele foi fazer o arme, a ponta ficou lá dentro, está vendo que aqui não tem a rosca, aonde está a rosca? A rosca está aqui, então a rosca ficou dentro do cabeçote dele, quando acontece isso, se o cara não sabe fazer um nó, se o cara não tem um pino, teoricamente ele fica na mão na pescaria, porque é a mesma coisa dele não ter elástico, não tem o que fazer, então isso daqui é uma coisa muito desagradável, inclusive aqui na loja, até procurei um herbalete, com o elástico de rosca para vocês, para dar um exemplo, mas não tem, faz muitos anos, que a gente não vende mais, o herbalete com o cabeçote de rosca, porque já está muito em desuso, e é igual eu falei, às vezes, com o mesmo valor, você compra um herbalete mais atual, que a gente tem aqui, o nosso PKzinho Brasil, só entra aí, rotasub.com.br, tem tudo sobre mergulho, pesca sub, principalmente, e a gente pode indicar para vocês, certo? Então, o herbalete PK Brasil, é um herbalete simples, com um valorzinho, mais em conta, do que outros herbaletes, e ele não vem, com o cabeçote de rosca, ele já vem, com o cabeçote micro FH, para elástico circular, então aqui, eu posso colocar, qualquer elástico circular, já nesse caso, eu só tenho elástico de rosca, para colocar de 16 milímetros, ou de 20 milímetros, vale a pena ter esse daqui? Hoje em dia, não vale mais a pena, se você ainda tem, tudo bem, dá para utilizar ele, mas quando for trocar o elástico, eu aconselharia você também, trocar o seu cabeçote, certo? Voltando para a espessura dos elásticos, então a gente tem o elástico de 14 milímetros, temos elástico de 16 milímetros, de 18 e de 20, e quase todos os dias, inclusive hoje, eu recebi mensagem disso também, no nosso WhatsApp, o rapaz aqui perguntando, Daniel, eu tenho um herbalete cinquentinha, porque aqui onde eu estou pescando, a água está suja, qual o elástico eu coloco? Eu coloco duas de 16, eu coloco duas de 14, eu coloco uma só, coloco uma de 20, o que eu faço? Aí eu pergunto para você, o que você faria? Você já consegue? Ele pesca em água suja, e ele tem uma arma 50, só com essa informação, fica legal você chegar e falar, ó, coloca tal elástico? Pois é, o que a gente tenta ver aqui na rota sub, que é importantíssimo? Aqui a gente tenta entender o teu caso, para que você gaste menos, e mesmo assim, tenha eficiência, na sua pescaria, no seu mergulho, que aqui é o nosso forte. Como que eu poderia indicar para esse rapaz, gastar menos, e ainda assim, ter eficiência? Primeira coisa que eu perguntei para ele, que tipo de peixe você pesca? Não Daniel, eu moro aqui na região de Arasatuba, eu pesco Tucunaré e Tilápia. Tá, já ficou legal, por quê? Porque a gente sabe que Tucunaré e Tilápia, não são peixes grandes, não são peixes muito duros, então você tem uma eficiência, principalmente com armas menores. Aí a outra informação que vai de bônus aqui para vocês, é sobre a espessura do arpão. Falei, o seu arpão, ele é de 6 milímetros, 6.2, 6.5, 6.7, ou 7 milímetros. Ah, mas Daniel, isso faz diferença? Isso é o que faz a diferença, porque quando a gente fala em disparo, a gente tem que falar em impacto, quanto mais pancada a gente tiver, mais chance do arpão furar o peixe, e principalmente passar a barbela. Para quem não sabe, a barbela é isso daqui, então furou lá o peixe, às vezes fura e fica assim, se não passar a barbela, o peixe vai embora. Agora precisa furar, passar a barbela, o peixe vai querer correr, e aí ele não consegue correr aqui, porque a barbela vai abrir. Então para que isso tenha eficiência, você precisa ter impacto. Como eu tenho impacto? Velocidade mais peso. Então não adianta eu ter velocidade, e não ter peso. Então eu poderia falar para ele, então vamos colocar três elásticos de 14 aí. Só que se a seta for muito leve, você vai ter muito elástico, para uma seta leve. Então isso pode ocorrer, variação na hora que você fizer o disparo, e principalmente, a seta muito leve, você pode jogar ela com a força que for, ela vai bater, e não vai furar. Ah, mas como assim Daniel? Se liga nisso. Então se eu pegar aqui o meu roteirinho, amassar ele, aqui na frente da loja, aqui ó, para quem já veio aqui, tem uns amigos do canal aqui, que já vieram aqui na loja, que foi um prazer receber. Então é o seguinte, aqui eu tenho um vidro, uma porta de vidro. Então eu vou catar esse papel aqui, e com toda a minha força, eu vou fazer o quê? Joguei lá no vidro. O que aconteceu? Não aconteceu nada, porque a bolinha de papel era leve. Já se por acaso, eu pegar essa pedra de laço de 2kg, que inclusive foi assunto do último vídeo, se você não assistiu ainda, assiste, porque está imperdível também. Vou deixar no card, no final do vídeo, para você assistir, porque está muito top, falando sobre lastramento aí. Então é o seguinte, se eu pegar essa pedra de 2kg, pesadíssima, e jogar lá, era isso que ia acontecer, e ia explodir tudo, eu ia perder minha porta de vidro, não é? Então por quê? Porque isso daqui é, muito mais pesado, do que a bolinha de papel. O nosso disparo, dentro da água, é a mesma coisa. Então se eu tenho uma seta, um pouco mais grossa, ela vai ser mais pesada, ela vai ter mais impacto. Entendeu aí também, quando você tem uma arma maior, quanto maior for a arma, mais pesada vai ser a seta, mais pesado o arpão. Então ele vai ter muito mais impacto, para poder furar os peixes. Olha só que top. Então às vezes quando eu estou pescando, eu estou lá no fundo, e eu dou um tiro às vezes no vulto do peixe. Quando eu estou com uma arminha 90, eu tenho certeza que se acertar o peixe, mesmo que eu dê ali no rumo, e eu dou um tiro às vezes no vulto do peixe. Não perder aquele peixe, às vezes é o único que eu vi no dia. Então está para finalizar aqui, então as nossas informações, o que é legal eu saber, para comprar o elástico sozinho. Então primeira coisa, que tipo de peixe que você vai realmente atrás? É peixe pequeno, ou é peixe gigante? Se for peixe grande, é legal você ter, dois elásticos de 16, com uma seta de 6,5 para cima. Já se você for pegar peixe menor, ou de repente igual o nosso amigo aí, e quiser economizar um dinheiro, pô, eu tenho uma arminha de 50, a seta é de 7 milímetros, o que é que eu faço? Eu coloco um elástico só de 18, ou um elástico só de 20. Você não precisa colocar dois, para armar dois elásticos, ter dois trabalhos, e ainda gastar muito mais, porque o elástico é quase o mesmo valor. Se você compra um, é um valor, se você compra dois, é o dobro. Contando que a água ruim, o tiro é de perto, então você não vai tirar de longe, com uma arminha de 50. A água começou a melhorar, eu pulei em outro lugar, e a água já estava limpa. Aí você tem que saber, que você só vai pegar o peixe, se ele vier pertinho de você. Se ele estiver longe, é legal você ter um outro arbalete maior no barco, para poder fazer ali a sua pesca, e não perder ali os tiros. Todos os arbaletes que eu uso, eu sempre uso setas entre 6,5 e 6,7 milímetros, ou quando eu vou para o mar, eu gosto de usar aquela seta de carbono, porque ela é mais dura. A gente que às vezes vai atrás de um peixe maior, que ele sai correndo com a seta, então quanto mais dura a seta for, menos chance dele entortar, e a gente perder o peixe. Então eu gosto de usar até aquela seta de carbono da PK, de 7 milímetros, que é a mais grossa que tem, para o arbalete 130 que eu tenho. Inclusive, vou deixar de bônus para vocês aqui, uma captura muito legal que eu fiz na Bahia, esse ano, com dois elastiquinhos de 14, e uma arma tamanho 100, para vocês curtirem aí, e ver que eu não estou inventando. E aí 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 Já aqui no Rio, Eu gosto de pescar também, minha arma é 90, e eu gosto de pescar também com duas borrachinhas de 14. Ah, agora se eu for pescar num lugar que a água estiver muito suja, eu tenho ainda aqui a minha setentinha, que foi a primeira que eu comprei na vida, 75 na verdade. Aí nela está o quê? Está uma borracha só de 18, que é uma arma menor, para dar tiro mais de perto, não vou colocar nem duas borrachas nela. Então espero que vocês entendam que o tiro realmente, ele é impacto. Para você ter impactos, tem que ter peso que a seta é um pouquinho mais grossa, e aí sim você pode ir calibrando com a espessura do elástico. Nem sempre você precisa colocar dois elásticos, às vezes o que faz você perder o peixe, não é o elástico, e sim a distância que você está efetuando o disparo, por isso que às vezes não dá muito certo, por isso que a gente orientou vocês sobre o tamanho do arbalete. Espero de coração aí ter ajudado vocês, se vocês acharam bacana, não esquece de chegar com a gente, deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito ainda, e é isso, semana que vem nós estamos de volta, se Deus quiser, deixa nos comentários aí, se ficou alguma coisa que eu não falei, que eu vou responder vocês aqui com o maior carinho. Certinho? Então tamo junto, é nóis, valeu! Tchau!